Você caiu, bateu o bumbum no chão e tem uma dor que de tempos em tempos fica te incomodando? Calma, que hoje eu vou te ensinar um pontinho aqui que vai resolver essa dor pra você. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Visão Lística. Pessoal, trabalhar a reflexologia, trabalhar a saúde de forma complementar, porém de forma profunda, pessoal. Por que nós falamos de forma complementar? Porque nós não isolamos o tratamento, nós não pegamos o tratamento só pra gente. A gente deixa a pessoa fazer ali o tratamento com médico, com remédio, do jeito que tem que ser, tá bom? E ela complementa esse tratamento com a gente aqui fazendo a reflexologia. E hoje as pessoas vêm buscando cada vez mais tratamentos complementares para melhorar mais rápido. O mundo tá muito imediatista. Por esse motivo, cada vez mais as pessoas vêm buscando resultado, tá? Se um tratamento não tá surtindo efeito tão rapidamente quanto a pessoa gostaria, ela vai complementando com outros pra poder atingir os melhores resultados. E hoje eu vou te ensinar aqui um pontinho bem bacana. Pessoal, dá só uma olhada nesse pontinho que fica aqui na sua região do calcanhar, em ambos os pés. É o ponto de sacro e cóccius, tá bom? Então, quando a gente cai, bate o bumbum no chão, às vezes a gente pode ter fraturado ali a região do cóccius. Pode ter trincado esse osso, por isso que fica bem dolorido. Em outras ocasiões, pode causar o quê? Uma inflamação, tanto na região do sacro quanto do cóccius. E também essa pessoa vai sentir dor, vai sentir desconforto. E é muito comum, pessoal, essa dor desse tombo, onde bateu o cóccius, o sacro no chão, ficar vindo ali de tempos em tempos, atormentando a vida da pessoa. Então, vamos aprender como estimular esse ponto para melhorar esse problema. Então, vamos lá. Vamos aprender, ó. Tô aqui, ó, pezinho na mão, ó, bem nessa área, área medial, pra você não confundir, ó, área medial, pra você não jogar o ponto na região lateral, tá? Então, aqui, ó, área medial, certo? E aqui tá o ponto, ó, você vai trabalhar dessa forma nessa região. Eu recomendo fazer esse movimento aqui, ó, ó, tô dobrando o dedo, apoiando aqui com o polegar e fazendo o movimento, tá? Por quê? Calcanhar, geralmente, é uma região bem dura, né? É uma região um pouquinho mais grossa. Você também pode aplicar com um massageador, tá? Com uma pedra rolada, mas, se for fazer com a mão, faz dessa forma, correto? Você vai ter mais firmeza. Faz um minuto desse estímulo em cada pé, ok? Localizou aqui no outro pé, ó, vai ficar também aqui nessa região do pé da pessoa, ó. E aí a gente faz o trabalho dessa forma. Deu pra entender? Se você tem essa dor, deixa um comentário aqui no nosso vídeo. E, a partir de agora, coloque em prática as dicas que eu te ensinei para poder melhorar. Quem quiser se aprofundar, link dos nossos cursos, todos aqui na descrição. Aproveite a super promoção do mês de abril. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto